Com as temperaturas baixas nestas últimas semanas, cresceu o número de pessoas que procuram o albergue a promo. Com capacidade para 12 pessoas, o atendimento foi para 16. Aumentou a procura por causa do frio, então eles procuram se aconchegar em algum lugar onde pode estar sendo acolhido e receber o básico da sua necessidade, que é coberta, roupa e alimentação para poder se acomodar. Com este aumento, as doações também precisam ser maiores. O local está aberto para receber todos os tipos de donativos. Tudo o que vem, o que vir para o albergue é muito bem-vindo. Então, desde a alimentação, material de limpeza, higiene pessoal, principalmente alimentação. Roupa, calçado também, a gente sempre tem que estar organizando e providenciando para poder atender eles. Até mesmo a questão de toalha, para ele estar se enxugando, que a gente tem que também providenciar. Tudo isso daí é coisas que, vindo para nós, é bem-vindo. A Secretaria de Assistência Social, neste período, também ajudou com cobertores e retirou das ruas muitos moradores que poderiam ter hipotermia. A gente tem uma parceria da Assistência Social, temos uma parceria sobre o atendimento, a parceria do CREAS. Inclusive, essa semana passada, como estava fazendo muito frio, o CREAS fez aquele trabalho de abordagem na rua durante a noite. Então, ele fazia abordagem e trazia as pessoas para cá para a gente estar acolhendo e agasalhando as pessoas. Então, tivemos sim a parceria. Neste sábado, tem promoção de pizza para ajudar o albergue. O valor é de R$ 13,00 e deve ser comprada e retirada na promo. O endereço é Rua Santa Efigênia, sem número, no Conjunto Guarani. Rua Santa Efigênia